Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Atreira da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia social, se eu não me engano, a quinta infância. Deixa eu ver aqui. É a quinta infância. A quinta infância, ela se... meio assim, né? Na verdade, eu acho que é a infância, eu acredito como infância, mas é dos 18 até os 25. O porquê de acreditar como infância, uma coisa que normalmente não é considerada infância? É uma boa pergunta, né? É uma pergunta realmente. É porque pra mim, individualmente falando, como pensador, todo indivíduo humano, por mais que ele crie cultura, por mais que ele esteja interagindo com o meio de maneira complexa, complexa, de maneira, digamos, madura, ou competente, adulta, entre aspas, adulto é uma fase que reflete exatamente as mesmas coisas, as mesmas características, de um modo diferente. Não existe adulto livre dos lastros comportamentais mínimos que a gente entende por infância. Todo adulto é um reflexo distorcido de uma criança. Então, ele não é adulto de verdade. Existe adulto de verdade, é a questão? Não. Todo o processo de vida, seja você com 40, seja você com 50, seja você com 80 anos, você é uma criança. Você pode ser adulto no sentido biológico, pode, se você quiser considerar isso, mas mentalmente falando, psicologicamente falando, culturalmente falando, de conhecimento, epistemicamente falando, não. Você ainda é uma criança. Se você acredita em algo, você é ingênuo. Se você defende alguma coisa, você é imaturo. Mais ou menos isso. Então, não tem nada de errado, não um ponto negativo ou positivo. É que você é uma eterna criança. Com birras, com, sei lá, não sabe perder, não sabe brigar, ou quer brigar pelas coisas, não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com vazio, não sabe lidar com a falta de poder, com a impotência, com a efemeridade. Então, todo adulto, entre aspas, biologicamente falando, ou socialmente falando, é uma criança. É uma criança com poder, mas ainda é uma criança. Aí que tá. Nos 18 aos 25, que é essa quinta infância, que é pós-adolescência, é o momento de duas coisas. Da liberdade e das correntes. A liberdade é quando você se prende, não se prende mais, você cai no mundo, literalmente como eu falei anteriormente, no vídeo anterior. Você está no mundo, livre no mundo, e você tem certas potências, certos poderes, que você pode interagir e transformar as coisas. Você pode, digamos, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, as suas vontades, podem ser satisfeitas. Você pode ter êxitos, percursos, construir satisfações, construir um projeto de... algo de... algo de... realmente, você vai conseguir o que você quer. Entendeu? Você tem a liberdade para fazer o que você gostaria de fazer, entre aspas, e não podia fazer porque você tinha as regras. Então, quando você já é adulto, você é dono das regras. Se você é dono das regras, você pode distorcer as regras. Se você pode distorcer as regras, você é livre. E a pegada é essa. Dos 18 aos 25 anos, é uma época de experimentação. Você experimenta drogas, você experimenta sensações, sentimentos, você experimenta sensações físicas, sensações emocionais, sensações intelectuais, você experimenta moral, você escolhe e determina a sua moral. Por isso que eu tenho mais uma corrente. Porque você vai definir definitivamente a sua identidade. até os 25 anos, quase certeza que você vai definir pelo menos em 80, 75% a sua identidade para o resto da sua vida. É difícil uma pessoa depois dos 25, até os 25, não ter lá uma espécie de ponteiro. Às vezes o contexto muda drasticamente, a pessoa fica rica, muda de, sei lá, de áreas, de ambientação e se readapta. Essa readaptação, ela nunca vai ser 100%. Então, digamos que até os 25 anos, que você determine 75% e dos 75% até os 40% você possa mudar. Ou seja, 40% da sua existência, da sua identidade, são imutáveis e continuam fixas e são normalmente fixadas mesmo, determinadas, materializadas, nessa época dos 18% aos 25%. você já começa materializando elas antes, não sei o que não, e continua materializando depois. Mas o que eu quero dizer é que a sua curiosidade, a sua motivação, a sua visão de mundo, a sua potência no mundo como ação moral, como ação de caráter, a sua, digamos, a sua visão preconceituosa, a sua visão de valores no mundo. Tudo isso vai se determinar em média até os 25 anos, na quinta infância. É quando você se torna alguém partidarizado, que defende um lado, que acredita em alguma coisa. Você já acreditava antes, você já era fluxo e refém e fruto da sociedade, dos adultos, adultos, entre aspas. Mas dos 18% aos 25%, você tem autonomia para você ser o adulto que você quer ser. Ou seja, você tem uma coleira que não é alguém que põe você, é você mesmo que coloca sua própria coleira. Você que escolhe a sua própria roupa, você que escolhe a sua própria ambição, seu próprio valor, seu próprio modo que enxerga as coisas. E também é uma fase de oportunidades e de privações. Porque dependendo de onde você vem, você tem um contexto e tem os valores que você vai solidificar de acordo com esse contexto, que é de onde você vem. Que é o berço cultural, que é o berço moral, que é o berço financeiro, que é como você está inserido dentro das relações humanas. E você é inserido dentro das relações humanas. Você vai ser desvinculado das instituições de manutenção, que são escolares. Você não vai ser independente, ou seja, não vai ser mais tutelado, vai ser tutelado para outras coisas, mas não vai ser tutelado. Você vai ser maior de idade, vai ser responsável pelos seus atos e vai ser ativo e cobrado a ser ativo na sua autonomia. Tudo bem, você pode ficar na casa de seus pais até os 35, até os 40, mas você pode ser mimado, você pode ser dependente de vários sentidos, de várias pessoas, não só da família, mas de um modo ou de outro, você é socialmente um adulto, socialmente responsável, responsivo. Então, sim, você pode regredir, você pode agir como um adolescente a vida inteira, ou não. Você pode se sentir imaturo, se sentir ansioso, se sentir impotente, ou não. Você pode ser ganancioso ou ser mais, digamos, generoso ou egoísta ou generoso, ou não. Tudo isso vai se definindo nessa idade dos 18 aos 25 anos, em geral. Então, é uma quinta infância, é um processo de desdobramento das consequências iniciais e uma adaptação às consequências presentes, que é a vida onde você tem que trabalhar, tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar dos outros. Também é uma zona de transição onde muitas vezes você se torna responsável por alguém, pai, mãe ou profissional mesmo, então você assume responsabilidades diversas, você tem uma zona de desgaste emotiva no sentido de que você é compelido a cumprir certas coisas que você antes podia cumprir de maneira mais solta, então se você se vincular a alguma coisa, você tem um vínculo com mais pressão, tem mais pressão na cidade, é uma idade de muita pressão, muita pressão, pressão de várias, várias direções, mas se você entra numa faculdade por sorte ou por que o pai se presta e tem faculdade para você entrar, você é compelido a aprender a estudar, a ser alguma coisa, muitas pessoas fracassam, abandonam a faculdade, muitas pessoas não aguentam, também é uma fase de, como eu falei, de experimentação, então você está nessa pegada de determinação experimentativa, ou seja, você já é um cientista pragmático, já é uma pessoa estruturada, então você experimenta para expandir, mas você ainda mantém uma base, se você quebrar essa base, e tem pessoas que quebram essa base, você fica perdido no mundo, quando você quebra a base, quer dizer que o seu emocional, que as suas crenças, que a sua autoestima está abalada, tem muitas pessoas aos 25, aos 18, aos 25 anos, que tem essa estrutura de estar desamparados, eles foram desamparados, eles saíram da adolescência, ninguém mais cuida deles, eles não conseguiram se constituir, e suportar, as novas, como eu falei, pressões, as novas, obrigações, responsabilidades, então as pessoas, elas trincam, trincam mesmo, é uma fase de descoberta, é uma fase de rebeldia, e é uma fase de violência, é uma violência pós-adolescente, não é uma violência angular, no sentido de ir para qualquer lado, adolescente, ele bate para qualquer lado, dos 18 aos 25 anos, você bate com o foco, é uma violência ideológica, você tem algo a defender, quando você é adolescente, você defende as frustrações, quando você é um pós-adolescente, um adulto na quinta infância, você defende as frustrações com perspectiva, porque você precisa ter um destino, precisa ter um futuro, e precisa acreditar em alguma coisa, e você vai defender aquilo que você acredita, se você ficar muito solto, como eu falei, além de você não conseguir defender direito o que você acredita, você se torna refém de quem acredita, ou seja, há uma fase onde você pode ser arrastado pelas pessoas semelhantes na faixa de idade que você está arrastado por relações de cumplicidade. É muito fácil você ter aquelas relações de fraqueza, de bando, que você fazia na adolescência, na segunda, na terceira infância, em geral, você fazia bandos. Na quinta infância, você consolida grupos de valores. Não são bandos de defesa, digamos, mágica, ou defesa criativa, ou defesa de entretenimento, mas é uma defesa de valores. Então, dos 19, dos 18 aos 25 anos, você ganha, de fato, as tonalidades de percepção, de compreensão da realidade. Até o fim da adolescência, você não entende bem a realidade. A realidade é uma coisa difusa. Dos 18 aos 25, você escolhe como compreende a realidade. Por isso que eu falei, você ganha um lado, você ganha um partido, você escolhe como compreende, você pode ir para qualquer tipo de compreensão, qualquer tipo de defesa, qualquer tipo de grupo, mas você vai para algum. Mesmo que seja pelo grupo, como eu falei, da tutela, de estar vinculado a quem seja mais forte, a quem seja mais, digamos, tenha mais constituição, mais vitalidade na sua maturação como individualidade. Então, você vai ser submisso e vai fazer, entre aspas, efeito de grupo, onde você se sente abraçado por certos grupos. Então, é muito fácil você se vincular a certos grupos. Pode ser o grupo dos amigos que festejam, pode ser o grupo dos amigos que tem partido político ou viéses políticos, pode ser o grupo dos amigos que tem perspectivas morais e valores específicos, pode ser o grupo dos amigos que tem ambições ou gananças específicas em relação ao futuro, pode ser os amigos que tem hobbies, cultos a valores culturais pontuais, como otakus, como metaleiros. Você vai estar vinculado a um grupo de pertencimento com tendências à homogeneidade do grupo e tendências à exclusão da diferença. Jovens de 18 a 25 anos, eles são abertos, como eu falei, eles estão se transformando, mas eles também começam também a aprender a aplicar o preconceito de maneira funcional. Não é um preconceito desvairado, que nem na adolescência, que nem na quarta e terceira infância. É um preconceito mais constituído. É um modo de definir a realidade e de materializar a realidade mais dogmático. Ele pode ser mais incisivo. E normalmente ele é mais incisivo. Ele se solidifica ainda mais depois dos 25. Mas dos 25 ali, até a média dos 25 é quando você já está com uma estrutura mental, uma estrutura psicológica, uma estrutura moral, bem consolidada. Então é um processo de consolidação e definição final da sua forma que praticamente estava definida na adolescência, no fim da adolescência, mas a forma que deixa-se maleável, sabe? E o conteúdo ele ainda não foi completamente preenchido, ainda tem espaço para ser preenchido, mas ele sempre vai se preencher dentro dessa forma. A forma fica muito fixa. Depois dos 25, praticamente você não muda mais de forma. A forma se mantém e o conteúdo varia. ou seja, você tem uma estabilidade, você se torna previsível, em geral, você começa a se tornar mais e mais previsível, você se torna estável muitas vezes, emocionalmente falando, ou financeiramente falando, ou moralmente falando, ou de valores mesmo, ou de estreme mesmo, você se torna um intelectual ou não, você escolhe ou como você entende o mundo. Tem vários infinitos entendimentos. Varia muito porque você é herdeiro do berço cultural, do berço de vida onde você adveio. E como herdeiro, você herda tudo o que você vê. Se você é da periferia, você é periférico. Se você é baladeiro, você continua baladeiro. Se você é nerd, você continua nerd. Você tem tendências a ter uma manutenção daquilo que você era aos 18 anos, até aos 25 anos. Depende do grupo que você cai. Eu falei, você tem uma mutação ali, uma variação de até uns 50% para definir a sua identidade final, que se dá mais ou menos ali nos 25 anos. Eu chamo de identidade final, mas eu não quero dizer que você vai ser isso o resto da sua vida. Eu quero dizer que pelos próximos dos 25 aos 35 anos, você vai ser crítico dessa identidade que você criou aos 25. Aí você pode mudar novamente 25% em média do que você é. Digamos que você fica até os 35, 75% constituído de acordo com os que você tinha até os 25 anos. Isso é maneira genérica. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que, logicamente, são muito plurais, muito plasmáticas e não se solidificam quase nunca. Eu sou um pouco assim. Eu sou bem plasmático. Agora, com todo mundo que eu converso dos 18 aos 25 anos, eles são bloquinhos. Se eles mudarem, eles vão mudar 25% só. Estou dizendo por experiência de trato com o diferente, de trato com as pessoas que estão ao redor. Acadêmicos em geral, porque eu fiz faculdade, mas não só acadêmicos, até adultos mesmo de vários setores que trabalham com várias coisas. Embora eu seja muito antissocial, mas conheço bastante o taco aqui e ali, então interajo com eles. mas na faixa de idade de 18 a 25 anos. A determinação do seu caráter, a determinação dos seus valores é muito forte. E é tudo aquilo que você tinha mais ou menos consolidado aos 18, agora é com os dois pés e agora é com argumentos, pode ser rasos ou profundos, argumentos que defendem a sua identidade e defendem a sua forma materializada. Ou seja, você é uma pessoa truncada. pessoas com 25 anos até os 25 anos se tornam pessoas truncadas. Bastante truncadas. Quando eu tinha 25 anos eu era bem truncado. Agora eu estou com 30 e poucos. Mas no processo dos 25 aos 30, eu consegui ser maleável. É que a gente nunca para de se transformar de verdade, mas aquela pegada, eu estou falando que a gente usa as mesmas peças e reorganiza as peças. A gente não cria peças novas. Essa é a metáfora. Digamos que tem 100% para preencher e você tem muitas e muitas peças. Você já tem 75% das peças na cidade de 25 anos. Quer dizer que você já está com as peças. A única coisa que você vai fazer é mudar a organização das peças, mas é manter as peças. Você mantém os valores, mantém as estruturas, mantém as bases. Os pilares, eles estão ali. Criar pilares novos dessas peças que já estão ali é muito difícil. É muito difícil mesmo. Daí para frente é engessamento, é concretamento e é definição de... Ainda a reelaboração das peças, que é uma reorganização, reorganizações são positivas, mas são reorganizações, não são reconstruções. Ou seja, a criatividade começa a morrer. Dos 25 aos 40 anos, principalmente dos 35 aos 45, a criatividade começa a morrer. Pega uma pessoa que está fazendo mestrado, doutorado ou acabando a graduação aos 25 anos, a pessoa é um bloco. A pessoa é um bloco. A pessoa não muda tão fácil. Ela não consegue. Pede para ela fazer alguma coisa diferente, ela não consegue. Ela consegue reorganizar as coisas para se adaptar um pouquinho, mas ela simplesmente não consegue ser outra coisa do que ela é. Isso tudo é uma sedimentação gradual que dá a materialidade final da personalidade, do ego e da realidade do indivíduo. Que, como eu falei, pelo menos 70% ou 75% aos 25 anos você já tem. Você pode desconstruir, mas você não pode criar esses blocos que você desconstrói. Você organiza eles. Então você tem um espaço de uns 25% para você preencher o resto da sua vida. Em geral, em geral. Isso não é cada um. cada indivíduo de um jeito. Tem gente que é tipo 10% construído aos 25 anos? Tem. É raro? Raríssimo. Raríssimo. Geralmente é muito mais constituído. É muito mais centrado. Entendeu? As tendências são centradas. Por isso que eu falei, são pessoas previsíveis. As pessoas mais manipuláveis são as mais ingênuas e as mais sólidas. As mais ingênuas são aquelas que estão em construção. Porque elas estão ainda construindo os blocos, construindo as ferramentas para elas serem alguma coisa. E as mais engessadas são aquelas já construídas. Então elas são extremamente tolas. Elas são facilmente enganáveis, facilmente manipuláveis. Se você pega uma pessoa sólida, você sabe os pontos fracos dela. Você sabe os pontos fracos dela, você joga ela em contradição com a mão nas costas. Eu jogo as pessoas em contradição com a mão nas costas o tempo inteiro. porque é muito fácil achar o calo das pessoas. O que as pessoas acontece quando uma pessoa entra em contradição depois dos 25 ou mesmo nesse âmbito dos 25? Ela entra em raiva. Ela entra em ódio. Ela entra em defesa, autodefesa. As pessoas são extremamente defensivas. Quando você quebra o chão delas, elas sentem dor. Quando elas sentem dor, elas agridem. E vai ser assim pelo resto da vida delas. É uma defesa de grupo, uma defesa de identidade, uma defesa de ego que nunca acaba. Eu falo isso por experiência própria, porque eu faço isso também. Não estou dizendo que só os outros fazem. Eu também sou assim. Essa é uma análise autoreferencial também. Mas de um modo de outro, dos 18 aos 25 anos é essa fase de liberdade e de corrente. Onde você delimita até onde a sua corrente vai. E cria a sua corrente. E cria a sua suas limitações. Estrutura as limitações que te convidam a estruturar. Cria as suas próprias limitações para que você limite os outros também. Quando você começa a educar e cuidar dos outros. É uma fase um pouco responsável. Sim, é uma fase um pouco responsável. Porque você está interagindo com uma complexidade de pressão, com uma complexidade de cenário, onde você comete muitos erros de adaptação. Erros de adaptação pode ser que você engravide ou que você, no caso, se você se chupar, se você engravidar, ser o pai. É uma época também de afirmação da sua identidade que era negligenciada anteriormente. Ou seja, se você é homossexual, você afirma a sua monsexualidade. Se você é transexual, você afirma a sua transexualidade. Se você é nazista, você afirma o seu nazismo. Então, é uma fase de afirmação. Como eu falei, de consolidação. De privação da sua potência de liberdade. E ao mesmo tempo de uma criação de fronteira identitária fixa e de amparo junto a semelhantes. Porque você vai se amparar junto a sustentação dos pilares que são membros da sociedade e que são seus semelhantes que vão respaldar e te proteger dentro da sua identidade coletiva, que é uma identidade coletiva e individual, porque é a sua identidade que é coletiva e individual ao mesmo tempo. Coletiva no sentido que ela está no coletivo e individual que ela te pertence. É mais ou menos isso. E tem muita coisa. É uma época extremamente heterogênea no sentido de cada um experienciou de um modo, cada um tem um contexto. A escola homogenizava as pessoas e quando você cai no mundo, você cai para todo lado. Cada um cai para um lado. Tem gente que vai mexer com alguma coisa que gosta, tem gente que é obrigada a fazer alguma coisa que não gosta. É uma fase onde você precisa de dinheiro, você precisa de poder, você precisa de status, você precisa de autoestima e você faz coisas absurdas para ter essas coisas. Você se submete a situações vexatórias para conseguir o que você quer. Todo tipo de situação vexatória. Às vezes profissionalmente falando, às vezes engrenem em profissões não adequadas ou em situações vexatórias em relações interpessoais. Relacionamentos abusivos, dos mais diversos, submissão à autoridade outra, das mais diversas, submissão em hierarquia e setores da sociedade já estabelecidos, onde os adultos já comandam, que tem hierarquia, tem procedimento, que é faculdade, emprego, que é, enfim, relações familiares, relações de responsabilidade com a sua sobrevivência. tudo isso vai ser consolidado em um grande conjunto de sofrimento, mas um sofrimento não necessariamente negativo, mas uma, digamos, uma coação, uma gerência do seu cotidiano, do seu corpo, que vai determinar as suas experiências. E as suas experiências positivas ou negativas vão determinar o como você sente em relação a elas e o como você age em relação a elas para se defender ou para se libertar. Mas de um modo ou de outro, você vai se tornar refém de estruturas já determinadas, de estruturas já montadas e normalmente você vai repetir as estruturas moldadas, vai aprender a ser um um herdeiro dessas estruturas. Se você entrar na faculdade, você vai herdar, a faculdade vai replicar a faculdade. Se você entrar no trabalho, você vai herdar o trabalho, vai replicar o trabalho. Como eu falei, a criatividade, a espontaneidade, a imaginação, a fantasia, elas vão gangrenando, lentamente gangrenando, apodrecendo e sendo jogadas para o lado, descartadas. Essa é a fase dos 18 aos 25 anos. Que é uma fase de grande transformação, de grande experimentação e de grande trauma. Mas num trauma resiliente, não é um trauma que nem na adolescência, que é um trauma onde você tem um sofrimento, digamos, mais melodramático. É um trauma onde você está rangendo os dentes. Os traumas dos 18 aos 25 anos são traumas de ranger os dentes. É raiva, é agonia, é aflição e é não ter escape. E você é moldado por isso. É uma coisa muito mais... é onde as suas emoções estão sob controle. É onde você aprende a seguir o chicote já vigente. E isso, enfim, se virar de acordo com o cenário, de acordo com o tabuleiro montado. A maioria dos meus amigos nessa faixa etária e um pouco depois dessa faixa etária são quase cópias um pouco diferenciadas, é claro, porque eles foram agredidos pelas cópias anteriores, mas os adultos anteriores, no caso, adultos anteriores, entre aspas. Então eles são quase cópias das pessoas que eles criticam. São cópias 2.0, 3.0. Eles são novos adultos, herdeiros do passado, que repetem e replicam, querendo ou não, a herança que ganharam. Então eles tentam se transformar, eles tentam reivindicar um novo ponto de vista e repetem a mesma coisa que os adultos. Eles tentam não ser preconceituosos e são preconceituosos. Eles tentam aceitar a diversidade e não aceitam a diversidade. Eles tentam inovar dentro do que eles criticam e acabam criando novos paradigmas e novos problemas que, por mais que eles criem novos horizontes, eles criam novos labirintos. Essa é a metáfora. Eles criam novos horizontes e novos labirintos. Os labirintos antigos são quebrados para criar novos labirintos. Então eles se algemam em novos postes, em novas prisões. E por isso que eu falei. é a liberdade e a corrente. É a fase do paradoxo. É uma fase determinante. E até mais ou menos essa ideia que eu estava para dizer. Tinha outras coisas que eu pensei em falar e eu esqueci completamente. Eu pensei em várias coisas para falar porque de vez em quando você fica raciocinando, imaginando coisas que você falava fazer esse vídeo e tal. Pensei, ah, dá para falar isso, isso e isso, mas eu realmente esqueci. Então fica para o próximo vídeo e se caso eu for retomar alguma coisa, eu falo, 12, 18, 25, tinha isso também. E o próximo é a que vocês têm a infância que é dos 25 aos 35. É 10 anos. É maior o tempo. E começa a ser cada vez maior. Mas essa aqui foi a filosofia viva, filosofia social dos 18 aos 25 anos, enquanto você já não é mais um adolescente e já não é um adulto, nunca vai ser um adulto, mas é uma criança velha. É uma criança perdida que se encontra no mundo. Você vai se encontrar no mundo experimentando ele ou reificando, solidificando ele para que ele seja alguma coisa. Que não era nada na adolescência, que você não conseguia dizer que era alguma coisa, que você não tinha certeza. Até os 25 anos você vai ter certeza de algumas coisas. você vai defender algumas coisas. Então você vai ter uma vestimenta que vai recobrir a sua identidade de maneira mais plena. Uma plenitude de identidade. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até mais. Falou.